Fala galera, tudo bem? Aqui é o Renato Faleiro e eu tô aqui hoje pra te ajudar a entender de uma vez por todas como ler toda e qualquer cifra. Tem dificuldade em ler cifras ainda? Tem dificuldade em alguns sinais, em como falar corretamente o nome dos acordes, como ler? Eu vou te ajudar com isso. E aproveita então, já deixa o seu like aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve no canal, né, se você ainda não é inscrito. E eu te aguardo logo depois dessa vinheta aqui, ó. Bom, então vamos lá. Direto ao ponto, o que são as cifras? Cifras são códigos, né? São letras, números e sinais que representam os acordes graficamente, no papel ou na tela de um computador. Então é o código lá que você lê e em cima do que tá escrito a gente sabe qual acorde tocar em qualquer instrumento harmônico, né? Apesar disso ser muito básico, muito elementar, tem gente que ainda tem dificuldade. Então o macetezinho é só pensar no alfabeto, né? Pensa que é A, B, C, D, E, F, G. Pronto. São só essas letras. É de A a G no nosso alfabeto. Aí os acordes, em vez da gente começar no Dó, a gente começa no Lá. Então é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A, B, C, D, E, F, G. Não tem segredo. Daí o negócio começa a ficar mais interessante, porque aparecem dois sinais que são sustenido e o B minúsculo, que chama bemol. Eu já expliquei em outra aula o que é cada um desses sinais, o que eles fazem. Não vou falar isso de novo aqui para a gente se concentrar no assunto do vídeo. Então sempre que aparecer um acorde e um sinal desse, a gente vai ler o acorde e o nome do sinal. É simples. C e a hashtagzinha. O que vai ser? Dó sustenido. Então é um acorde de Dó, meiton acima, Dó sustenido. Por exemplo, Lá e o B minúsculo. A maiúsculo e o B minúsculo. Vai ser Lá bemol. Então tem aqui um Lá bemol. Vai ser esse acorde. Daí começam a aparecer números. Os números que aparecem em mais de, sei lá, 99% dos casos são 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13. Esses são os mais comuns. E a regrinha aqui para você matar logo de cara é o seguinte. Sempre que aparecer um número, você vai falar na forma ordinal e vai falar no feminino. Por exemplo, 4. Você vai falar, você não vai falar Dó 4. Você vai falar Dó com quarta. Essa quarta é a quarta nota da escala de Dó. Por isso a gente fala Dó com quarta, Dó com nona, Dó com sétima e assim por diante. Outro detalhe é que esses números podem vir combinados com aqueles mesmos sinais. Sabe aqueles sinais que eu falei? O sustenido e o bemol? Pois é. Eles se misturam. E eu até fiz uma colinha aqui, para ficar mais claro. A gente tem geralmente o sustenido e o 4, o bemol e o 5, o sustenido e o 5, o bemol e o 9, o sustenido e o 9, o sustenido e o 11. Aí a gente tem o bemol e o 13. Tem outros? Tem. Mas esses são os mais comuns. Quando o sustenido vem junto com o número, vai ser sempre esse número e a gente vai acrescentar a palavra aumentada. Então, por exemplo, sustenido 4. Quarta aumentada. Sustenido 9, nona aumentada. Quer dizer, a gente pegou a quarta nota da escala, aumentou meio tom. A gente pegou a nona nota da escala, aumentou meio tom. Quando vem com o bemol, em alguns casos a gente vai falar menor, em alguns casos a gente vai falar diminuta. Por exemplo, no caso da quinta, bemol 5, a gente chama de quinta diminuta. Eu vou deixar essa explicaçãozinha dos números que eu falei aqui do lado e você pode dar uma olhada e conferir. Mas eu recomendo que o mais importante é você entender como usar e ir praticando isso no dia a dia. Bom, outra coisa muito comum de acontecer é a nomenclatura sus. É quando a gente suprime, quando a gente omite uma nota do acorde. É muito comum aparecer a quarta sus, por exemplo, dó, quarta sus, lá, quarta sus. Porque nesse caso a quarta é uma notinha que entrou e ela tirou a terça. Então é a quarta suspendendo a terça. E eu penso assim, né? E aparece também o nove. Aparece sus nove. É comum aparecer sus nove. Quando aparece sus nove é a mesma coisa. Geralmente é esse acorde. Por exemplo, lá sus nove. É quando a nona entrou e suspendeu a terça. Outro caso comum é a gente cifrar também o acorde com quarta, sétima e nona. Por exemplo, lá com quarta, sétima e nona, que é esse acorde aqui, ou mi com quarta, sétima e nona, que é esse acorde aqui. A gente cifrar como mi sus ou lá sus. Então, quando aparece o sus, por exemplo, só o acorde escrito sus, eu considero como um acorde de quarta, sétima e nona. Quando aparece o sus nove, é só a nona que entrou e tirou a terça. Quando aparece só o sus quatro, é só a quarta que entrou e tirou a terça. Outro elemento aí que é muito importante pra gente matar aí esse guia básico de como ler cifras, é uma barrinha e aparece outro acorde. Por exemplo, C barra G. Que acorde é esse? É Dó com baixo em Sol. O segundo acorde passa a ser baixo do primeiro. Então isso é muito comum. Sol, desculpe, Dó com baixo em Sol. Ré com baixo em Dó. Sol com baixo em Si. Bom, então esse foi o guia básico aí pra você aprender a ler cifras. Lembrando que essa não é uma aula ensinando a montar os acordes, tá bom? Se você tem interesse ainda em saber como montar os acordes a partir das cifras, se você não sabe fazer isso, deixa aqui nos comentários que se tiver muitos pedidos, eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Acho que é um assunto relevante, é importante. Espero de verdade que esse conteúdo tenha sido de valor, tenha sido útil aí pra você no seu aprendizado. Se foi, não deixe de dar o seu like aqui, compartilhar o vídeo. Se você quiser aprender esse assunto mais a fundo e todos os assuntos aí relacionados a violão pra iniciantes, com isso você pode tocar, que é o meu curso online. E eu tenho certeza que se você é um iniciante aí do violão, esse curso vai te ajudar bastante. Ok? Mais uma vez, obrigado por ter assistido, bons estudos, grande abraço e até o próximo vídeo.